E uma família acusa o médico e o hospital por negligência na morte de um bebê de apenas quatro dias. A criança nasceu algumas semanas antes do período normal, pegou uma infecção e mesmo assim foi liberada. Não demorou muito para o quadro de saúde dela piorar. Foram apenas quatro dias que Andreli passou ao lado da filha. Desde então, os dias da mãe têm sido de dor e sofrimento. Em casa, tudo lembra a pequena. Essa aqui foi a última roupinha que ela usou que eu nem lapei. Voltei para casa sem minha filha e quando eu chegava no quarto eu olhava para as coisas dela e via que ela não estava ali. Então aquilo me doeu muito. A cartinha com sinais dos pezinhos e das mãozinhas representa a despedida da filha que nem chegou a conviver direito com os pais. A família denuncia que a menina recebeu alta mesmo tendo nascido já com uma infecção. Como é que um bebê que nasceu prematuro de 35 semanas, ao nascer a Aila já foi para o oxigênio com dificuldade em respirar, eles mandaram a Aila para casa assim, sabendo que ela já estava com esses problemas? No atestado de óbito, a causa ainda está a esclarecer por autópsia. O laudo deve sair em até 30 dias, mas o pai disse que no IML foi informado da negligência. Ele disse que mais ou menos o que ele podia falar era que ela tinha falecido por falta de ar. O pulmão dela estava inchado, estava com secreção de pus. Ela teria nascido com a infecção? Isso. Ela não podia ter recebido alta. A família denuncia que durante o período em que a neném ficou internada, eles não puderam ficar com a criança e nem receberam os exames que a equipe médica diz ter feito. Andrelia ainda teria recebido alta com os restos da placenta, como comprova esse exame. Me falou que naquele momento a máquina do hospital estava quebrada. Se eu tinha condições de fazer particular. Até que encontrei uma clínica que estava fazendo o exame e foi feito o exame. Na hora que estava realizando o exame, a médica falou que estava tudo podre por dentro, já estava fedendo. A gente vê acontecer as coisas com as pessoas, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas, infelizmente, a vítima agora foi a minha neta. E eu peço por justiça. Tristeza, né? A Secretaria de Saúde informou que a bebê recebeu os cuidados necessários durante a internação e que foi liberada do hospital em condições satisfatórias. Que a recém-nascida voltou à unidade médica com dificuldade de mamar e foi internada na UTI. Por fim, a Secretaria ressalta que discute possíveis casos de intercorrência para que sejam corrigidos e apurados.